Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Olá você que acompanha a TV Evangelizar, a família em primeiro lugar. Peço licença para entrar na sua casa com o programa Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas. E mais, não só com um programa que mostra o que aconteceu, mas sim com uma devoção que eu acredito. E eu quero que chegue ao coração da sua família. Aqui na Obra Evangelizar é Preciso, nós somos devotos de Jesus das Santas Chagas. Ele que é motivo de prodígios, de milagres, pode fazer um milagre na sua vida. E para começarmos o programa de hoje, eu já te faço um convite. Faça o seu pedido de oração entrando agora no site padrereginaldomanzotti.org.br Para que você possa rezar pela sua família, para que você possa rezar por algum enfermo, alguém que está passando por um momento difícil. O momento é agora e o programa Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas está lhe propondo. Vamos rezar juntos, vamos chegar ao coração de Jesus com as nossas intenções. O nosso programa, a nossa caravana, esteve na cidade de Itabira, Minas Gerais. Um abraço a todos os mineiros que acompanham a TV Evangelizar e a todos que estiveram lá no Santuário São Geraldo Magela. O Parco, o Padre Wellington Neves da Silva. E eu quero mandar um abraço para o Bispo Dom Marco Aurélio Gubiotti, da Diocese de Itabira. E a todos que estiveram presentes, celebrando e rezando junto com a gente, lá em Itabira. Se prepare, abra o seu coração porque o momento é de graça, o momento é de bênçãos em sua vida. Vem comigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Deus pode cuidar de tudo, posso descansar seguro, Deus está cuidando de tudo, Ele é o meu amparo e abrigo. Que alegria podemos estar aqui hoje com a TV Evangelizar. Acabamos de fazer um link ao vivo lá para todo o Brasil e vocês puderam assim também manifestar a alegria de nós estarmos aqui na presença das Santas Chagas de Jesus. Esse santuário que conserva e cultiva, propaga a devoção de Jesus das Santas Chagas. Eu já trago o abraço do Padre Reginaldo Manzotti para todos vocês. Recebam esse abraço, recebam esse abraço, isso faz assim mesmo, recebam esse abraço. O abraço carinhoso do Padre Reginaldo para vocês, para o Padre Wellington que daqui a pouco vai estar com a gente. A caravana missionária que está nas cidades vizinhas, mas que aproveitou de estar aqui, por estar aqui nas cidades vizinhas, para vir registrar esta noite de vitória, encerramento do cerco de Jericó. Quem vai sair vitorioso desse santuário? Glória a Deus, que Deus seja louvado, eu quero que você fique em pé. Nós estamos registrando esta noite, não é caravana missionária da Santas Chagas, mas aqui a Santas Chagas está presente. E nós vamos rezar agora antes de começar a missa, o terço da Santas Chagas. Nós vamos depois participar da Santa Missa, com o encerramento do cerco de Jericó. É com muita alegria que nós viemos a Itabira, para rezar com vocês. A obra evangelizar está aqui. Quem já é associado da obra evangelizar aqui? Olha que maravilha, e quem não é, eu quero convidar a ser. Amém? Conosco nesta noite está a Claudinha, também grande colaboradora da obra evangelizar, está acompanhando a caravana missionária da Santas Chagas. Também o padre Renato, que daqui a pouco vai estar com a gente na Santa Missa, que está este ano conosco fazendo uma experiência ali, que é a do Rio de Janeiro. A equipe toda dos cenegrafistas registrando, e eu tenho certeza que esta será uma noite de vitórias. Amém? As muralhas vão... Em nome de... Então dá um abraço para quem está ao seu lado. Diga que bom que você está aqui. Você é um vencedor. Vencedor. Isso. Abraça. E vamos cantar. Deixar com amor. Se Deus se torna em nossa vida a luz. É tão bom. Então vamos estar aqui. Juntos. Juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz é assim. Exaltar. Exaltar o Deus do amor. Lá do início. Vamos cantar. Cantar na paz o meu Senhor Jesus. Deixar com amor. Deixar com amor. Se Deus se torna em nossa vida a luz. Faz o gesto. É tão bom estar aqui. Aonde? Juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz é assim. Lá embaixo. Exaltar o Deus do amor. Vamos louvar. Vamos louvar. A mão lá em cima, Senhor. Vamos louvar. Louvar. Louvar na paz o meu Senhor Jesus. Louva a santuário. Deixar com amor. Se Deus se torna em nossa vida a luz. E agora faz o gesto. É tão bom estar aqui. No santuário. Juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz é assim. Abaixa, abaixa, abaixa. Exaltar o Deus do amor. Agora quero ver. Vamos pular. Vamos pular. Pula. Lá na paz o meu Senhor Jesus. Pula de alegria. Vai, vai. Deixar com amor. Pulando, pulando. A nossa vida a luz. É tão bom estar aqui. Juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz é assim. Exaltar. Exaltar o Deus do amor. Quero ouvir, agora eu quero ouvir, hein Esse santuário para o estado de Minas Gerais Ouve, vamos gritar Quero ouvir, vai Vamos gritar, gritar na paz do meu Senhor Jesus Deixar com amor, Deus se torna em nossa vida a luz É tão bom estar aqui Juntos, ouvando ao Senhor Santar a nossa voz é assim Exaltar Exaltar o Deus De novo Vamos gritar Vamos gritar Quero ouvir, Senhor Jesus Deixar com amor Deus se torna em nossa vida a luz É tão bom estar aqui No santuário Juntos, ouvando ao Senhor Soltar a nossa voz é assim Exaltar Exaltar o Deus De amor Vamos amar Vamos amar Faz o coraçãozinho aí O Senhor Jesus Levanta Isso O amor precisa vencer Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Estenda sua mão para o ícone e cante. Uma gota do sangue de Jesus sobre toda a enfermidade, Senhor. Que esta muralha da enfermidade caia nesta noite. E a vitória da cura venha, Senhor. E nesse cerco de misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. E nesse cerco de misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. E eu serei curado, basta uma gota do teu sangue. E eu serei libertado das tuas santas chagas. Venha a vitória. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Apenas uma gota do teu sangue redentor para curar a minha vida. Para que chegue no coração da sua família a reconciliação, a paz que você tanto busca. Por isso acredite, tenha essa fé, tenha essa devoção. Assim como nós da obra evangelizar é preciso, queremos que você também alcance muitas graças e prodígios na sua vida. Eu vou para um rápido intervalo e na sequência, no próximo bloco, mais bênçãos, mais graças da caravana missionária da devoção de Jesus das Santas Chagas na sua vida. Espera! Estamos de volta com o programa Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas. E que alegria, durante o nosso intervalo, muitos pedidos de oração e você pode fazer o seu. Sabe como? Então, entra agora no site padrereginaldomanzote.org.br, faça a sua oração, o seu pedido, diga para mim, por quem nós vamos rezar juntos no dia de hoje. Entregar aos pés dessa devoção que eu acredito, eu sei que você também, ao nosso Senhor Jesus das Santas Chagas. Entre padrereginaldomanzote.org.br. Nesse segundo bloco, mais bênçãos, mais milagres através das mãos liberais de nosso Senhor Jesus Cristo das Santas Chagas. Para você que está aqui acompanhando a TV Evangelizar, abra os seus ouvidos, a sua mente e principalmente o seu coração para essa palavra que vai edificar a sua fé, reavivar a sua esperança. Vamos juntos conferir a adoração ao Santíssimo Sacramento e também um momento muito especial, o qual eu gosto muito, a Noite de Luz. Quer saber o que é? Então preste atenção! Acompanhamos juntos! Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui. É noite da vitória Eu confesso para você que às vezes a vitória não é nem tendo aquela que a gente está pedindo. Às vezes a gente chega diante de Deus com uma intenção e Deus muda tudo. A gente simplesmente tem que estar pronto para dizer, seja feita a Tua vontade, Senhor. Não é porque você está fazendo um cerco de Jericó, que Deus vai fazer tudo o que você está pedindo. Deus vai dar tudo o que você está pedindo. Tem uma canção que diz assim, até dos nossos irmãos evangélicos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, mas se não for, se tudo der certo, se não der, gente, Deus é Deus independente do que eu e do que você vive. A palavra de hoje, neste encerramento, deste cerco de Jericó, é um alerta para nós. Nos prevenindo sobre as provações, quem não as tem? Quem está neste santuário que não tem? Talvez você chegou aqui carregado de provação. Talvez você colocou os pés nesta igreja e já passou por uma provação. Mas Deus é Deus. Deus é maior do que tudo que nos acontece. O que Deus quer de mim e de você, é uma entrega total da nossa vida com confiança. Este ano você vem clamar por muralhas na sua vida. Cerco de Jericó é um clamor. Um clamor que nos traz vitórias. Não é encenação, mas é justamente um caminho espiritual que talvez você fez durante estas sete semanas. E que bom que você fez. Mas talvez alguns estão dizendo assim, padre, eu não consegui fazer as sete semanas. Tive, passei por provações. Enfrentei problemas. Mas como diz a palavra de hoje, né? Nessa liturgia. Padre, eu estou vindo somente nesta noite. Será que eu vou receber a minha graça? Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor nos diz. E o próprio Jesus alerta que o funcionário, o empregado que chegou às cinco horas da tarde vai ter o mesmo salário daquele que chegou às nove da manhã. Se você está vindo só esta noite. Se talvez você não conseguiu fazer as sete semanas, fica tranquilo. Deus não precisa de um coração sistemático. Deus precisa de um coração fiel. E quem é fiel, tudo recebe de Deus. Então fica tranquilo. Porque você, que está vindo talvez somente esta noite. Também receberá a sua vitória. Como aquele que talvez fez as sete semanas. Que bom que você conseguiu fazer as sete semanas. Glória a Deus. Isso não é. Deus não precisa disso. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos ter fé. Nós é que precisamos ter confiança. Nós é que precisamos verdadeiramente se entregar. Porque Ele já se entregou por nós. Já se entregou. Feche os seus olhos um pouquinho. E eu quero que você cante esta canção rezando. Talvez você venha para este santuário com muitos sonhos para Deus abençoar. E nós cremos. Que pelos méritos das santas chagas de Jesus. Todas as muralhas caíram. Ninguém. Eu repito. Ninguém. Sairá. Desta igreja. Sem a sua benção. Deus está abençoando a todos. Não é pela força da palavra do Padre. Não é por este ou aquele pregador que talvez passou por aqui. Nós somos instrumentos. E como disse o Papa Bento XVI. Quando foi eleito sumo pontífice da igreja. E se apresentou para o mundo. Ele disse assim. E nós precisamos fazer nossa essas palavras. Nós padres. Que nós diminuamos. E Cristo cada vez mais apareça. Porque quando Cristo aparece. É Ele verdadeiramente que atrai. Como diz o Papa. Emérito hoje. Bento XVI. O que me consola é saber. Que Deus se faz valer. De instrumentos insuficientes. Para a sua messe. Hoje eu sou um instrumento insuficiente. Mas Deus. Agirá. Cante esta canção. Porque é isso que Deus espera de nós. Essa canção vai dizer. Meu pensamento. Vive em você. Luz do meu viver. Basta entrar Jesus. E eu me abrir para te amar. Não precisa perguntar. Te amo. Termina esse cerco de Jericó. Não somente saindo com a sacola cheia. Das coisas que você veio pedir. Termina esse cerco de Jericó. Amando, 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 amando. Ainda mais. A Deus. Porque a primeira muralha que Deus quer derrubar. É a muralha da falta de amor para com Ele. Talvez você precisa voltar para a igreja. Meu irmão. Talvez você precisa voltar para a igreja, minha irmã. Foi tão bonito hoje nós visitarmos o hospital. E quando entrei num quarto. Para dar a benção para uma senhora. Ela me abraçara e dizer. Padre, há muito tempo eu deixei a igreja católica. Mas hoje, eu também não participo mais direito da igreja para a qual eu fui. Eu olhei nos olhos dela e disse. Volte para casa. Aquela mulher queria uma benção de saúde. Mas foi a ocasião que o Senhor deu. Para resgatar de volta a ovelha que havia se afastado. Eu disse para ela. Volte para a tua casa. Volte. A igreja te espera. De braços abertos. Ela me abraçou e disse. Padre, eu já voltei. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Está vendo? Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. Às vezes a gente pede uma coisa, mas Deus quer outra. Entenda isso. Como dizia Claudinha na hora do texto. Nós não estamos aqui em vão. Vai valer a pena. Meu pensamento vive em você. À luz do meu viver. À luz do meu viver. Senhor. Basta entrar, Jesus. Basta entrar. Eu me abri pra te amar. Eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar. Nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente. Há um clima todo diferente. Que até se mexe com o coração da gente. Que até se mexe com o coração da gente. Vem forte, juntos. É como um sonho. É como um sonho. É como um sonho. É como um sonho. Eu vivo por inteiro. Eu é o meu coração. E ao teu lado. E ao teu lado. Eu sempre sigo. Já não há mais talvez. A sua querida de ver outra vez. Eu querida de ver outra vez. Eu sempre sigo. Foi o teu lado. Que maravilha chegar ao seu coração. Com essa devoção que eu acredito e a qual eu rezo todos os dias pedindo que Jesus das Santas Chagas transforme a minha vida. Transforme a vida dos meus familiares, a vida de quem mais necessita de graças, de bênçãos, de prodígios de Jesus. Para você que sentiu a vontade de participar de uma caravana missionária Jesus das Santas Chagas é muito fácil. Primeiro de tudo, olha só, você vai falar com o paroco responsável pela sua paróquia, pela sua comunidade. Você vai lançar essa ideia, plantar a semente da ideia da caravana missionária aí na sua cidade. E depois você vai pegar o telefone e vai ligar para esse número que eu vou te passar agora. 41-321-6049. Ouviu? 41-321-6049. Ou se preferir, você pode mandar um e-mail para caravanas.evangelizarepreciso.com.br. Eu me despeço pedindo que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E te espero no nosso próximo encontro aqui na nossa caravana missionária Jesus das Santas Chagas. Porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. 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 Legenda Adriana Zanotto